Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Karina Padilha e eu agora irei falar de A Cigana Mística que irá ser o livro que eu irei fazer resenha hoje de manhã e nós iremos ter a caverna, a Cristalina, a Cigana Mística, Com Amor e Não Se Vence e A Tarde é resenha de Duramas e o Conto da Arya, tá bom? Então nós estamos indo para o capítulo 10. Nesse capítulo 10, o Francisco vai até o Chahid e a Mística para saber e agradecer o quanto ele deve para eles e aí a Mística fala olha é isso que é o nosso valor e ele acha muito pouco ele fala que não que é muito pouco e tudo que eles merecem mais é porque eles salvaram a vida da esposa e do filho dele e aí gente ela fala é mais mas não foi nós que salvamos a vida dele e nós agimos com os amigos maiores e aí que ele fica confuso o porquê porque muitas pessoas elas não há acreditam em espiritismo e elas são pessoas muitas das vezes que elas precisam ver para crer né e eu creio gente que até mesmo alguns espíritas eles podem ser assim também eu acho que isso não ocorre o lance que eu nunca vi e eu não irei falar que é falta de fé mas é a evolução de cada pessoa a hora que ela a crer nos em Deus nos a amigos maiores é diferente e a Mística faz um trabalho a Emê, o Juni, a unidade dela é diferente é diferente Então eu vou passar a ir para o capítulo a um filme ou uma novela eu entro lá e aí eu vejo ela uma mulher de 30 anos com muita fé com uma fé imensa em Deus nos amigos maiores na divindade e aí o francisco ele o chama o sair da mista para eles já estarem com eles e a mista ela vai ver o Joana e o bebê eles estão bem ela janta e na hora que ela vai para a mesa o jantar né a copa eu acho que é assim que fala né gente é me corrija se eu falei errado ela ela senta perto o do francisco e perto da maria que a mãe biológica dela e a maria ela faz uma coisa que ela nunca ela fez com ninguém ela a trata a mista bem e aí ela pensa é a minha filha é basto urtada ai gente a hora que ela que eu fosse falou isso eu pensei é é a filha dela e filha do sangue dela angerar o ter dessa filha e ainda ela ela fala isso, eu acho assim, se eu fosse dela, eu acho que ela, eu poderia falar, mas é dela, entendeu? E aí, nós vamos ver o tamanho e preconceito que as pessoas, elas tinham aquela época, naquele tempo, e aí a Miss, mesmo sendo super, ultra, super, mega educada, ela mesmo, ela fica estranha, ela é perto da Maria, mas ela, ela não deixa a trança parecer para Maria, e aí, gente, que nós vamos ver que a encarnação, ela existe, que é a prova da simpatia, do medo, da angústia, do afastamento, e aí, ela fala, é para Maria, que ela chama Miss, ela é uma cigana, ela é de família cigana, e que esses, esses poderes, que antigamente falava, ela falava, ela chamava, ah sim, ah, é medo de unidade, é o lance que ela veio, o de família cigana, aí que ela viu que a, o Isaura, que ela é, que ela é, ela é, ela pôs o nome, o da Miss, o nome que ela queria, que a Isaura o colocasse, e aí, nós vamos ver que, ah, apesar da Isaura, ela não é ser a mãe biológica da Miss, ela cumpriu com a sua palavra, ela cumpriu lá, ele deu para Miss o nome, que a mãe biológica Maria, ela escolheu, que a, que a, que a, a com certeza Maria, é criar filha do de volta, mesmo de longe, e ela o teve, E aí o Francisco, ele olha para a Mises e ele vê que é uma mulher forte, que é uma mulher íntegra e ele, mais uma vez, ele arrepende das palavras dela. O lance que, o modo que ela come, o modo de pessoa fina e o tudo, e ele imaginava que ele ia casando com uma xingana, que ela não ia o ter por modos. E as pessoas, elas se enganam muito com a gente mesmo. As pessoas, gente, elas nos fazem sofrer. E aí que a gente vê o lance que é puro preconceito. E o preconceito, ele diz, o trói é uma pessoa e o nosso mundo. Espero ganhar muitos likes. Se inscreva no canal, comente. Beijo, tchau, tchau. Au revoir. Au revoir.